Bom dia, senhoras e senhores. Para quem não me conhece, sou Joyce Princesa de Portugal, técnica de enfermagem e enfermeira. Estou atualmente enquanto tesoureira do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins. Já participei do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Tocantins, já participei de diversos movimentos em prol da nossa categoria da enfermagem. No momento, estou no movimento ativista da enfermagem também e justamente pela politização e pela luta em defesa dos profissionais da nossa, da minha categoria, da sua categoria. Hoje estou aqui em frente à delegacia fazendo um boletim de ocorrência porque o meu nome está sendo vinculado num site, no site não, numa rede social, sem nome porque a pessoa não tem coragem de mostrar a cara, é mentira, está ali só para inventar mentira. Não tem coragem de mostrar a cara, mas eu tenho. Vim aqui, acabei de fazer um boletim de ocorrência, está aqui o boletim de ocorrência e a pessoa que está difundindo injúria, calúnia, difamando pais e mães de família, profissionais de enfermagem dignos, vai ter que pagar, vai ter que comprovar e vai ter que pagar. Não vai pagar porque isso não existe, isso é um inverdade, não é verdade, é uma mentira, uma mentira caluniosa que tem, que tem como a gente vê aqui ó, que vai sim ter depois uma responsabilização, não é só falar em pessoas, não é só falar mal das pessoas por aí não, você tem que comprovar, você não vai comprovar porque isso é uma inverdade, mas eu tenho como comprovar que você falou isso. Talvez eu venha até receber esse dinheiro que você me acusou, Transparência 40, você me acusou de ter recebido, talvez eu venha até receber, mas por suas mãos. Tudo isso que está acontecendo é diante de um processo eleitoral, nós estamos passando por um processo eleitoral, eu faço parte da Chapa 1, estamos sim concorrendo à reeleição pelo Coreia em Tocantins, nosso grupo é um grupo pautado na ética, vocês não vão ver a gente montando uma bacharia ou falando mal de nenhum outro profissional porque não é esse o nosso objetivo, nosso objetivo é levar nossas propostas, é enaltecer a categoria, é valorizar cada vez mais os profissionais de enfermagem e todas essas pedras que estão sendo jogadas aí contra a gente, nós estamos sendo, né, por Coreia em Tocantins, esse site que eu não sei quem é, não estou acusando ninguém porque não tem nem como eu acusar, gostaria de que a pessoa colocasse a cara e mostrasse realmente quem é para me acusar formalmente, né, fazer um boletim de ocorrência formalmente para a pessoa correta, não tem como eu saber como é por enquanto, porque a polícia vai investigar e vai descobrir e eu gostaria sim que essa pessoa mostrasse a cara, mas ela não tem coragem e não vai mostrar, mas enfim, todas essas pedras que estão sendo jogadas, eu estou juntando todas, estou construindo a minha escada, a nossa escada que vai ser a escada do pódio que nós vamos, que nós estaremos comemorando de 20 de setembro, nossa reeleição. Obrigada profissionais de enfermagem, obrigada a todos, a todos que estão do meu lado passando mensagem, não é fácil, a todos que estão nesse momento do nosso lado, nós agradecemos e contamos com o apoio de vocês. Vote Chapa 1, dia 20 de setembro, é Chapa 1 no coração. Obrigada.